É, aê, aê, tá gravando, não é fotografia, vocês podem conversar, é gravação, pode conversar à vontade. Há 55 anos, eu sinto o imenso pra ver de poder participar do aniversário do meu irmão, caçula, eu creio, ele não era boa gente, mas quando ele ficou maduro, isso tá começando a ficar. Mas já tá maduro? Que tá verde ainda, hein? Não dá pra apanhar ainda. Meu, dá pra tomar mais. Fala, Adorno. Estamos aqui com o aniversário do grande amigo nosso, só que eu como vizinho dele, porque eu não vivi essa aqui, grande aprendeu. E aí, eu conheci um chute, se conhecemos juntas, nós somos a rua que estamos em separados. Estamos aqui nessa festa tão horrível, entendeu? Adiá, adiá, adiá. O que tem o quê? O que tem o seu cara? Você, quem foi bem, 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 foi bem. Fiva de novo! Fica!